E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Oh, esses caras são feios, hein, mano? Oh, gente, a partir de agora ele não tem mais dublado, né? Só dublou até o fim lá do pós-Magniford? E agora é tudo em japonês? Ou dublou o arco o Magniford e o pós-Magniford não? Até o 516, ah, entendi. Ixi, logo um peixão. Olha o cabelinho. Salvar a Robin ainda. A mãozinha dentro da mão num tanco, mano. Olha isso. O que é isso? O Sunny é verdade O Gucci, o Gucci Uma bolha? Aí dá bom O tipo sanguíneo do Sanji é bem raro Será que isso foi à toa? O Jinbe O brabo O chefe Jinbe O Luffy fez amizade, né, mano? Ele fez só as amizades picas, mano Desde que você parou dos caras aí O Jinbe foi foda Graças a ele, ele jogando o loop Arregaçando ele O que você faz? O que foi? O que foi? O que foi? O que é isso? Hum, tá Foram expulsos Aí é F, mano Não acredito Um navio A família é real Oxi Caramba O peixão O navio Vindo peixão, mano Olha só Uma concha em cima Mano, até então Eu tô achando o arco de boa A gente tá no sexto episódio Se eu não me engano, né Mas é o início Como é a apresentação Tem um monte de coisa interessante Porque é novo Assim Mostrando a ilha Meio uma sensação Tipo Skype Tá ligado Você tá sendo apresentado Pra um lugar mó diferente É, então Então tá de boa Mano Tem uns malucos bizarros ali em cima Esconda-se aqui Ah não Ah não Ah não, gente De leite Chego de leite E meu filho Tritão tubarão Nossa Nossa O cara é feio É só cara foda, mano Pô, esse cara é tipo o Sasuke, mano Qual é a marca da maldição nível 2? Tá ligado? Ele tem um cabelo grande Da cor igualzinha da do Sasuke E ele tem parecendo uma sainha roxa também É quando o Sasuke ativa a asa Aí ele tira aquele kimono, né? Aí Olha aí, fi Olha aí, ó Ó a silhueta Aí de perto não parece nada, né? Opa Obrigadão, hein? A gente se vê depois Meu Deus do céu Ah não Que porra é essa? Que porra é essa, mano? O que foi isso? What the fuck? Os caras vão descobrir por conta disso Não, não é absurdo Não, como assim, mano? Como assim? Os bagulho idiota do Sandy Tá fazendo sentido na história E tá influenciando Esse é o... É por isso que tá ficando pior Porque tá tendo muito destaque, mano Não, não é possível Que porra foi isso, mano? Que nem aquela Que ele é arremessado Pra fora da bolha Que aí tem a explicação Aí agora Ele espia sangue Vendo sei o que Aí o bagulho do Chopper Falando que o sangue dele Também é raro Eu acho que é importante Por conta do bagulho Nada a ver Mas olha o lugar Que o Zoro tá mó foda Eu acho que o Zoro não sabe Onde ele tá Acho que ele tá perdido, hein É só uma impressão Não que ele se perca Comumente, né? E daí? O exército do Netuno Ele é tipo Netuno, mano Da hora Deixa ele morrer em uma hora, Chopper Pelo amor de Deus, irmão S- Meu Deus do céu, mano O visual do Zoro é o mais pico Até agora Obrigado Obrigado É proibido Ainda bem Mano, eu não acredito Que o plot do arco Tá sendo isso Nossa senhora Que merda é essa? Olha aí, ó Isso aí é interessante Fisher Tiger O herói da Ilha dos Homem Space Ele lembrou Lembrou, hein? Ou não lembrou? Ah, olha aí, ó Eu vou te ver Eu vou te ver E aí E aí É O que é isso? Vocês são os inimigos! É isso! Ei, eu não sei se eu não sei se eu não sei! Eu não sou alguém! 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 Você não sabe se eu não morrer! Você não é maior foda se ele morresse, mas ninguém não morre. Não, não é? Ixi! O louco! O louco! Vamos lá, Luffy! Nossa, o Luffy tá muito apelão, mano! Carai! Olha isso, mano! Mano do céu, o Luffy tá muito foda! Olha isso! É isso que eu não vou fazer! Como é isso? A gente não vai fazer isso! É incrível! O que é isso? A gente não vai fazer isso! É incrível! A gente não vai fazer isso! Ela subiu no navio dos caras! Mas ele jogou assim Toma O peixe tem um bigode, foda, mano Mas ele jogou Mas ele jogou Mas ele jogou E aí 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 Ah, eles iam entregar a mensagem do Jinbi, mano, carai, que merda, velho, quero saber agora E aí E aí E aí E aí